E aí galera, beleza? Mais um videozinho aqui improvisado. Tem muita gente que tá com dificuldade pra transferir suas coisas de um aparelho pra o outro, certo? Você vai fazer o seguinte, vai baixar esse aplicativo aqui, ó, Smart Switch, certo? Baixa esse aplicativo aqui, ó, o seu aparelho novo, certo? Você vai abrir. Ó, você não vai enviar, né, que é o seu aparelho novo, você vai receber, então você clica em receber dados, aqui ó, receber dados. Se o seu aparelho antigo for um iPhone, você vem aqui. Se for o Windows Phone, você vem aqui, né? Se o seu outro aparelho for um Android, é aqui em cima, ó, Android. Aí aqui é via cabo sem fio. A gente sempre usa sem fio, certo? Lembrando que os dois aparelhos tem que tá conectado no Wi-Fi, beleza? No mesmo Wi-Fi. Agora você clica aqui e automaticamente ele vai encontrar outro, ó. Tá vendo que ele encontrou outro? Pronto, aqui você vai apertar o sim. Ó, já tá baixando aqui, ó. Vai baixar o aplicativo automático, instalando. Tá vendo aqui, ó. Já abriu, você vai dar um concordo, permitir. Ó. Tem segredo, é bem fácil. Conectando o aparelho antigo, agora você vai dar um permitir pra trazer suas coisas de um aparelho pro outro, certo? Eu não vou fazer isso porque eu não vou trocar de aparelho. É só pra deixar bem simples e fácil pra vocês, ok? Deixa o like aí, se inscreve. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!